meu Deus do céu, cara com todo respeito assim, tá quem gosta da Ruivinha e tudo mais eu acho que ela é uma pessoa do bem uma pessoa que tá tentando fazer o jogo limpo da maneira correta assim, eu acho que a Pétala se esconde na Deolane, não tem personalidade não tem jogo próprio, não tem nada mas o problema da Ruivinha é que ela também se esconde um pouco no jogo, sabe mas pelo menos ela assim, não fica na aba de ninguém ela é ela, então nisso pra mim a Ruivinha sai na frente da Pétala na minha opinião, mas assim, pra mim é planta falando de planta, sendo bem sincero aqui com vocês, agora se alguém discorda aí, deixa nos comentários que é bom que a gente até analisa essa situação mas pra mim é planta falando de planta, então é engraçado a Pétala falar isso pra Ruivinha porque ela é uma das maiores plantas da edição aí, junto com André, Morango enfim, ou outros que já saíram também graças a Deus, mas enfim, é isso vou ficando por aqui, vou trazer mais vídeos desse jogo da Discord, deixa aquele like, se inscreva no canal até o próximo vídeo